Vamos convidar cada aluno com seu paranívo para vir aqui à frente, receber o canudo famoso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga, no canal Marcelo Braga Oficial. E hoje eu estou aqui nessa formatura do terceiro ano, fim do dado. Gostaria de convidar os alunos como aquilo que eles combinaram, a formação que eles combinaram.